Quando a gente está no governo, o governo vai aos municípios, o governo está presente nos municípios, faz parceria com os municípios, faz obra no município, faz obra na região. Quando a gente está no governo, é sinônimo e é garantia de que o Estado vai estar presente aqui junto com vocês, melhorando a vida das pessoas e dando qualidade de vida às pessoas que moram em cada município desse Estado. Então nós conseguimos fazer porque a gente tem uma atitude, e a atitude muda a vida da gente. Nossa equipe é boa, é dedicada, é gente que tem energia para trabalhar, que vocês tenham confiança no projeto que nós estamos liderando nesse Estado. Realizando sonhos, nosso governo não deixa para amanhã o que pode fazer hoje.